Olha a Adriana aí, toda equipada, vamos nessa, vai saltar de paraquedas Bom salto pra vocês meninas! Bom salto hein! Vai lá filhona, vai lá! Corrinha, vamos aí! Vamos lá! Vai lá que é o bom! Vamos lá! Aê! 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 E aí, galera! E aí E aí Muito bom! Muito bom! Meu, como sobe quando abre essa daqueda? Manda um alô pra cama! É bom! É muito bom! Cheguei! Cheguei! Foi ótimo! Uma delícia! A queda livre é 10! Cheguei! 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 Cheguei!